Música 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 Sejam bem vindos galera ao nosso Pixelmon A Lenda dos Campeões Galera, episódio sei lá o que E no episódio de hoje galera, como eu falei pra vocês Vamos dar uma olhadinha porque tava ridículo Ficando sem vídeo, então hoje Galera, eu vou tentar colocar aí meus pokémons Alguns deles no level 100, porém com a Harry Kent E o mais legal é os Ataques, tá, que alguns eu vou tá Atualizando os ataques deles Baseado no que o Meu treinador né, o Igor, vai com os Conselhos lá, me passou umas dicas Então valeu Toby, valeu Toby E galera, se liga mano Se liga filho, tô aqui com o Charizard E eu tô aqui no alto, bem no Onde o, o, sei lá O Lupa fez o cara do mamilo vermelho, tá ligado O ginásio do Lupa ali Ahn, o respawn A casa da Nanda Nossa casa da galera aqui e tal E vamos logo aqui que o Charizard tá com o roubo No, né, fogo no rabo filho Tá querendo passar pra mim, ó Toim Ó de novo assim ó, é toim Ó de novo é toim Vambora com essa troça logo Música Bom galera, então é isso Vamos nessa, vamos lá pra minha casa Certo, nem sei onde eu moro Mas tô aqui Minha casa é aqui, ó os Dragonite ali Ó os Dragonite Rapaz, esses bichos são pior que Kuei Na moral Olha só como é que tá Meu Deus What? Olha só como é que tá galera O meu, os Ovinff Ó o tanto de Ovinff, mano Esse bicho tá pior que Coelho Mas isso aí galera, olha só Primeiro Pokémon que eu vou mexer aqui Vai ser o Eu não queria mexer no Jotun com o Harry Candy Até porque Tanto o Gengar quanto o Jotun Tá no level 67 E eles não demoram o pá Entendeu? Eles demoram Começa a demorar o pá Quando chega ali no level 80, 90 Eu acho uma dó, cara Eu fico com dó demais Tá ligado? Ainda mais no meu Jotun que é lindão Olha só Entendeu? Mas é isso aí Eu vou começar com ele mesmo Olha só Os ataques do Do lindão Do Jotun Olha só como é que tá Nesse momento galera Ele tem o Bite Thunder Thunder Fang E o T-Stard Eu vou colocar galera Eu fiz ali uma colinha aqui O Vought Sweet Certo? Que é muito bacana Além de ser um golpe Meio poderoso Elétrico Ele troca o Pokémon do adversário Se não me engano O Thunder Eu vou deixar Que ele aprendeu do level 45 E eu vou colocar o Shadow Ball Cara Shadow Ball do Jotun Tá? Sim, eu colocarei Com TM 30 E o T-Stard Com o TM 6 Tá? Porque o T-Stard Ele é bom cara Porque geralmente Ele deixa danos no campo Se eu não me engano É isso Tá? Então galera O que eu vou fazer O Jotun aqui Eu vou colocar só os ataques Dele mesmo Vou mexer nele Tá? Então olha só O Vought Sweet Eu acho que tá aqui em cima Cara Esse merda safado Mexeu no meu baú É... Beleza O Vought Sweet Eu acho que eu tenho um Torch Por aqui Mano Aqui Boa Beleza Beleza Então esses dois ataques Que eu vou substituir Ah não Shadow Ball Cara Eu tenho um Shadow Ball Shadow Ball Cara Todos esses itens aqui Eu não peguei com ninguém Tá? São itens que realmente Eu consegui pegar Explorando o mapa Mas itens TM's HM's Que eu não vou utilizar Held Itens também Eu vou deixar No meu Eu vou deixar a galera pegar Entendeu? Mas deixa eu usar Os meus primeiros Né? Vamos lá galera Então Jotun Gigantão Pera aí Fio Ô ô ô Sossega aí Fio Sossega esses espinhos no rabo Aí mano Ficou doido Mano Pera aí Fica aqui Pronto Jotun Vamos lá Eu tô segurando qual aqui O Vault Switch Então beleza Vault Switch eu vou colocar No lugar do Bite Ok Trocamos O Shadow Ball Galera Eu vou colocar no lugar Do Thunder Fang Com certeza Beleza E pra terminar Volta aqui Não terminei de colocar Os trem redondo Não sei não E deixa eu ver É o Totic né galera O Totic eu vou colocar No lugar do Discharge Show Acho que é isso mesmo Né galera Ele é Poison Cara Esse ataque é meio Poison Tá Aqui ó Entendeu Então Olha só Isso Aí tipo assim Ele pode deixar O bichão meio envenenado Tá ligado E vai causando Dano por turno Mais ou menos isso Beleza Bom Beleza Nosso Jotun Ficou desse jeito Agora vamos atrás De outro Que vamos mexer Aqui No meu Gengar Eu acho que No Gengar galera Não tem muito O que eu deveria Colocar aqui É um Fox Blast É isso mesmo Fox Blast Eu preciso de dois Cara E Fox Blast Eu não sei se eu tenho Então eu acho que Eu vou ter que Pegar emprestado Com alguém E aí mano Deixa eu ver Ok Até agora nada Fox Blast Fire Blast Ah Shit Não acredito Que eu não tenho Vamos ver Bom Eu acho que eu vou Dar uma olhadinha Na casa do Do safato Do Vector Cara Que ele falou Que se precisasse De algum DTM Eu podia ir lá E Que tava lá Tá ligado Ele já falou Que podia mexer É galera Realmente eu não tenho Tá Não tenho Aff Bom Porque não conhece O Fox Blast É um excelente ataque Galera É É lutador Sim O Gengar Com ataque lutador Monta Cara Pensa comigo Pensa comigo Tá Eu não vou falar A estratégia desse ataque Porque senão Eu Mas Eu acho que É interessante Eu deixar Meio quieto Aqui algumas informações Mas sim Cara Fox Blast No Gengar Ajudaria Demais Que isso Cara Olha o tanto de vara De pescar Que o cara tem 64 64 No cima Ah Que boa Vamos ver se ele tem Dragotail Cara Com certeza Eu vou pegar Eu vou confirmar aqui Galera Com o Vector Se eu posso pegar mesmo Mas vamos dar uma olhada Primeiro Se ele tem o Fox Eu não lembro a cor Do Fox Por isso que eu tô olhando Por um por um Tá galera Embargo Grass Eu tenho Thunder Smackdown É galera Acho que ele não vai ter Não Rock Tamp Aliens Sweet É galera Se for esse Único baú Que ele tem Presente Por ter conquistado Os ensinos Ok Já virou Outras tretas Aqui já Vamos dar uma olhada Em outros baús Deixa eu ver Ok Cara Será que alguém Interar Eu acho difícil Alguém ter Esse Fox Blast Deixa eu dar uma olhada Brancos Aqui é só os mamilos Presente da Nanda Por que eu não ganho presente Deixa eu ver Galera Deixa eu confirmar Ok Isso aqui é o que Rosa Ah Os mil Bom Deixa eu confirmar Com o Vector Se realmente posso pegar Algum TM dele aqui Galera Pera aí É galera O único baú que ele tem Mesmo é aquele lá Já é Elvis Então vambora Vou chamar ele aqui Galera Enquanto ele responde Eu vou dar uma olhada Vixe Aquele hipno gigante Ele me encarando Sai fora Eu vou dar uma olhada Galera Eu vou lá na casa Do Do Matz Do Assassins Até da Poison mesmo Vamos dar uma olhada Véi Vê se eles tem Algum Algum Stamezinho Que eu preciso Aí eu peço Autorização deles aqui Vamos lá Galera Eu tô aqui na casa Do Abicinto Que o Abicinto Saiu da série Eu tô pensando em saquear A casa do povo Pegar o que eu preciso Tá ligado Bom Enquanto eu tava Dando uma olhada ali O Vector falou Que eu posso sim Pegar o Dragontail Então fechou E o Dragontail Galera Exatamente pro nosso Mano Charizard Tá Porque Cadê o Dragontail Dragontail Tá Tá bom por aqui Tava por aqui Beleza Dragontail Por que galera O nosso Charizard Ele tem um ataque Que tá muito fraco Que é o Wing Attack Então vamos lá Então galera Colocando o Dragontail Por exemplo No lugar do Wing Attack No Charizard Puta Charizard fica muito mais OP Tá ligado Uma rabada de dragão Entendeu E vocês estão ligados Também né Véi Pois é O negócio tem que ficar fora E o máximo O mais legal também O Dragontail Ele troca o Pokémon Do adversário Tá Então isso pode dar Uma 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 confundida Marota Beleza Bom Agora sim né Eu vou lá na casa Do Do Assassins Se eu souber Onde que tá essa boss Eu não sei mano Apesar que a gente podia ir na casa Da Poison Vamos ver Vamos dar uma olhada lá Já que ela Não vai utilizar nada Tá ligado Galera eu acho que eu esqueci Onde ficava a casa dela Véi Ô Tortuig Véi Que da hora Tortuig Tortuig Captura Captura Beleza Tortuig Não vou nem Tretar contigo Porque senão você morre fácil Tá Tortuig Vai lá Uma Ultra Ball Em você E aí fica maroto Cara Sinceramente Eu não me recordo mais Onde é A casinha dela Cara Ô Tortuig Por favor né Véi Fica aí Fica nessa Ultra Ball Não tô querendo treta Bom mas enfim Eu acho que a gente pode ir direto No E procurar ali O Assassins Eu acho que ele fica lá pro fundo Aí é Tortuig Valeu Falou Fica na sua Saco Não tô com tempo Pra ficar capturando Pokémon Mas não Vambora Aqui é a casa do Caio Galera Opa Cheguei na casa do Assassins Meu irmão Vamos fazer a roubadeira Mano Não tem nada Também Opa Curando os Pokémon Sem querer aqui Ah meu Deus Sai daqui Tira Ok Vamos ver Mete os Kotoku Nossa velho Assassins é pobre é mano Pô O cara O cara é o político Recebeu o presente de todo mundo Vamos ver Pô Enchica os temas do cara Poxa Pô O cara escondeu Pra que isso Não precisa disso não Deixa eu ver Acho que tem Deve tá lá pra baixo Deixa eu dar uma olhada Eu vi uma escada Galera Eu vi uma escada Aqui ó Putz Mas Cadê o time desses bichos Dessa boiola Aqui é onde ele Minerava né galera Nossa E pra que Essas tantas de De tochinha Mano O cara é doido Daqui a pouco eu me perco Aqui Não sei como é que eu volto Galera Bom Na casa do Assassins Não tem nada Então vamos pra casa do Metz Vambora Galera Se bem me lembro A casa do Metz Fica aqui perto do Spawn E se essa aqui não for A antiga casa É a casa atual Olha A casa do Metz Cotoco Vamos ver aqui então Tá Tem uns lixinhos aqui Será que os dois Trocaram de casa Eu tô Ih não Realmente O Metz mudou de casa Galera Ele não tá morando aqui mais não Os trenzinhos dele Tudo sumiu Mano Ai Cara Cotoco Mano Vamos procurar um pouquinho Onde tá a casa dele Ixi Será que é isso aqui mano Ah com certeza É isso aqui mesmo Até eu reconheci pelo andar ali Por causa das Thumbnails Então tá aqui Mansão Ai nossa O cara é cheio dos WWE mano Beleza Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Os TMs do cara Ixi O cara Que isso mano O cara matou tanto peixe Vamos lá Vamos subir aqui Opa Não tem nada Minérios e acessórios Vem Cadê Eman Pokebolas Ahn Aphornes Mamilos Deixa eu ver Presente por ter conquistado todas as insignias Me dá um pedaço aqui Comi Ahn Pedras evolutivas Ah Os TMs dele aqui Mano Aí sim Vem ver Ahn Dragon Claw Calm Mind Tox Ice Beam Safeguard Solar Beam Smackdown Thunderbolt Ahn Não Ainda não tem o que eu precisa Safadinho Vem Ó Esse aqui Esse aqui eu preciso Cara Esse aqui eu preciso Pro Charizard De novo Vou ter que trocar um ataque Que ele tem lá Deixa eu ver Rock Thump Ah ele tem também Dragontail Poison Jab E não Vai ter não Vai ter não Mano Lascou Bom A única coisa que ele tem Que eu posso utilizar aqui Galera Seria Esse aqui Overhead Eu vou falar com ele aqui Vamos ver se ele aceita Galera Eu falei com o Matt Isso aqui Ele tá demorando Para responder Mas Dá estranho aqui Depois eu vejo O que eu consigo fazer com ele Podem ficar tranquilos Que qualquer coisa Eu vejo o que eu faço Nem que eu tenha que explorar Esse mapa De cabeça para baixo Mas eu pego o item De volta para ir lá Beleza Bom Então Charizard Aprende aí Galera Eu vou colocar no lugar Do Flame Do Flame Blitz Tá Com certeza É galera Com certeza Eu vou colocar O Recoil Tem um Recoil Tenso Ele até diminui Ele reduz O especial ataque Mas é muito forte Então eu vou colocar De qualquer maneira No lugar do Flame Beleza Fechou Nossa Saqueando a galera Mas pode deixar Galera Eu só estou fazendo isso Com o Matt Porque eu e o Matt Somos parceirões Tá ligado Então é só por isso Cara Vamos lá Eu falei com o Assassin Também aqui O Assassin Falou que vai entrar na sessão Para me mostrar Onde que está O STM dele Mas ele falou Que provavelmente Ele não vai ter Os TMs Cara Deixa eu dar uma olhadinha Na casa do Caio Mano Porque as vezes O Caio tem Deixa eu ver Vamos passar por cima Porque eu sou Fucking Batman O Assassin Acabou de entrar Vamos dar uma olhada Cadê os TMs Desse viadão Viadão Deixa eu ver O que é isso Que livros Tem livros Eu gosto de ler Pokémon Mano Ler estratégia E tal O que é isso Como é que o cara Fez geladeira Eu quero fazer geladeira Também Fogão Porra Como é que Ninguém me ensinou A fazer isso Durante a série inteira Fiquei Como é que eu sobrevivi Sem fogão Ó Pedras Outros Ok Nada demais Aqui TMs Vamos dar uma olhadinha Squash Tox 6 Substitute Ah Substitute Seria interessantíssimo Pro meu Ganger Cara Mas é bugado Aqui no Pixelmon Infelizmente Dragon Claw Porra Todo mundo tem Ah ó Surf Todo mundo tem o Um ataque ali Que eu Que eu acabei de ver Enfim Eu esqueci o nome do ataque Não Ah Round Shadow Ball É Não dá Não dá pra ajudar Não dá pra me ajudar Não dá mesmo Pokébolas E os itens Tá É Bom Invadimos a casa do Caio Né E não temos nada de bom Olha Dá TP Monta Beleza cara Vamos lá TPA No Assassins Mano Vamos lá Me mostra Suas Bilugas Aí Safadão Aí Beleza Aí Assassins Olha aqui Propriedade do Assassins Não entra Aí O que eu falei pra vocês Galera Bem que tava bem escondido Mesmo né Vixe Olha só Tá aqui Tá aqui Ah Safado Tá Turn Cara Se eu não tiver Vai ser foda Mano Smackdown Show the ball Putz cara Eu fiquei até surpreso Sabia galera Porque assim Eu tenho muito Eu achei que a galera Tivesse muita TM Cara Só que Porra Eu tenho muito também Cara Eu tenho Se não me engano Eu tenho mais que a galera Que eu vi até agora É galera Ele também não vai ter Não vai ter Ele não tem O que eu preciso Caraca mano Tá pobre hein Putz Realmente galera Eu acho que eu sou Um dos que mais tem Mesmo Tem Eu só Vou dar uma olhadinha Galera Eu vou pro spawn agora E vamos dar uma olhada O seguinte Vamos lá Dar uma olhada Na casa do Patife As vezes o Patife tem Vamos lá Buscando itens Nessa lindeza Eu agradeço Beleza Show de bola Cara Vai ser difícil Mas a gente conseguir Esse ataque Esse Fox Blast Mas usei a maioria Mas tem aqui Calma Tá Enquanto ele Sei lá Já até saí Vamos lá Pro Grande Mansão P Do Quem é essa casa Aqui Esse aqui é o do Quem é essas casas Não sei mano Não sei Tem uma ponte Aqui também Não me recordo De quem que é Entendeu Ó A Sassi tá pedindo Pra transportar Aqui TP Accept Ok Bom Vamos dar uma olhada Aqui galera Não sei quem mora Aqui Presidente Ah É o Lupo Aqui mano Vixe Tem como passar Aqui velho Ok Ai ai O que que foi O que que é Que você tacar O que que ele tá Tacando Ice Bean Frost Beef Reflect Terremoto Não 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 valeu É os que Esse que nem nenhum Não Pô Pô Valeu Safadão Precisando Apenas do Fox Blast Ok Vamos lá galera Vamos dar uma olhada Ver se ele tem aqui Então galera A Sassi só tem aqueles dois lá Então obrigado Lindão Lembrando que o A Sassi tá na série Galera Tá na descrição do vídeo Tá O O canal do cara Véi Ninguém tem Eu acho Também tô achando Vamos ver Onde que é a casa do Lupo Ah não Ah é Acho que deve ser aqui Véi Aqui deve ser a mansão dele Aqui Temos ginásio Isso Galera Aqui deve ser a casa dele Vamos dar uma olhadinha Nos itens do Lupo Obviamente Mesmo se ele tiver o item Aí ele já não pega Tá Não pego Torre Aí eu pediria Informação Pedir autorização Ah meu Deus Cai Autorização Entendeu Antes de qualquer coisa O cara não coloca corrimão Véi Quer matar os visitantes Deixa eu ver É Acho que não tem não Cara Essa porta tá aí É então Vamos pro L-Pad aqui É valeu Falou Não tem Então cara Vamos lá Vamos pra Pro P aqui do Patifão Vamos dar uma olhada Ok Cara Preciso comer um Um negócio aqui Porque o negócio tá tenso Tô com meus coraçãozinhos Caindo E Yeah Beleza Ah Vamos ver se eles tem Alguma coisa Ah Batei Deixa eu ver Flame Tal, tal, tal Ok nada Smackdown Não 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 Cara Todo mundo tem aqui Esse Volt Switch Ele era até fácil de achar Dragon Claw Surf É galera Rodamo Rodamo O que que ele falou aqui O Assassin's Você tem algum ataque bom Tipo pedra Pior Que não Ah Também Estou precisando Vamos lá Deixa eu ver Ah Aqui ó Tem dois TM aqui ó Tem o Toxic Tem o Rock Thumb Não Não é o que eu preciso Meu Deus Ninguém tem Meta esse cotoco Bom galera Realmente também Aqui melou Tá O nosso Safado Vou cair na água Nossa Seu salafrário O Patife Seu Seu Patife Quase que você mata eu aqui Sem vergonha Bom galera Aqui ó Já visitamos a casa de quase todo mundo Patife Lupa Olha o assassinato Ah galera Vamos entrar só na casa do Floyd Eu não estou conseguindo encontrar a casa da Poison E a gente vai na casa do Lucas Tá Dá uma olhadinha lá também Cara os caras tem sofás Olha o sofá Couch Porra Perdi muita coisa nesse mod Que eu não sabia que existia Acho paia Pra decoração E eu curto decorar galera E falar em decoração Começa a assistir A partir de ontem galera Comecei a soltar uns videozinhos De decoração Lá no Jurex Park Decorando o quarto da Nanda E cara Eu já gravei 3 vídeos Ficou foda Que diabo é isso Corri mãe mano Que da hora Eu rimei velho Nossa sério Agora estou triste com o Vector Por que o Vector não falou pra mim Que ele colocou esses mods legais Nossa Não Esquece O Floyd tem muito O cara tem muito Vamos dar uma olhada Ver se ele tem aqui O Focus Ele podia ver né galera A cor do Focus Porque eu já ia direto Ui Não Não Eu também estou precisando de um de pedra galera Porque eu esqueci o nome Mas se eu ler aqui Eu vou Vou saber qual é Round Solar Torment Aliens Predator Rapport Não tem Viado Discos O cara até coloca discos Aqui eu já tinha olhado É galera Realmente também não tem Tá Então como é que eu saio daqui Ah tem beleza Tem uma varandinha aqui Charizard me dá uma alta carona Aqui Cara Já entrei na casa de todo mundo Vamos entrar na casa do Lucas e da Dinha E pra finalizar A gente depois vai na casa A gente pode entrar na casa da Nanda também Da Nanda Ó namorado Vamos Vamos me invadir Vamos me invadir Aí velho Os caras tem gaveta Mano Ô Fico mó triste Como é que os caras Os caras lindos Conseguindo fazer tanta coisa massa Cara só tem isso Não Tem um trem subterrâneo aqui Que eu Aqui Boa Aqui ó Apresentado cinto Tá Subter carne Ah Tá Deve ter alguma coisa aqui embaixo Não é possível Aí boa Pedra Apricornis Comidas Ferramentas Held itens E tênis Vamos ver Snarlet Frost Aí não tem Cara Galera Se tiver também Eu boto fé que A maioria da galera Já usou mano Pode acreditar nessa parada Nem o Nem o de metal Na verdade Não é roxo Que eu preciso galera É um ataque de metal Ah Ali switch Tox Ah Não Também não tem Eles não tem Beleza Olha só Ah Realmente também não tem galera Então vamos Na casa da Nanda Da Nanda véia Tá Vamos fechar as portinhas aqui Porque a gente é um cara Uma pessoa educada Vamos lá Shrizard Vamos nessa Descendo aqui na casa da Nanda E eu vou igual Tipo like a batman Pelo andar de cima Ok Vamos lá Fecha a porta Tá Agora a gente vai Colocar os TM Essas pessoas Aí boa Essas véia Que não colocam a placa Caramba Ela também tem muito véia Muito TM Vamos ver cara Por favor Tenha Tenha Galera Se durante o vídeo Eu passei a seta E não vi E não vi o nome Vocês por favor Me coloca aí No comentário Véi Rock smash Não é Entendeu Porque as vezes Do jeito que eu sou Sou marmota Eu posso passar o mouse Em cima E não ver Solar beam É galera Vamos ficar sem Essa treta Mano Só que ela Ela não colocou a placa Então vou né Tudo Tem TM aqui Não Tem TM Isso aqui Também não E Acabou Opa Tem aqui Focus Blast Yeah Nanda Eu sabia que você ia conseguir Me ajudar Nanda Focus Blast Aqui cara Então olha só Ele é meio marronzinho Tá ligado E por favor galera Coloca no comentário aí Certo Pra me ajudar Pra me ajudar Certo Se eu encontrei o Focus Blast E não vi Agora cara Eu vou pedir informação Pedir a atualização Da Nanda Vamos ver Galera Acabei de falar com a Nanda Ela falou que Esses Held Itens Que ela colocou aqui Galera Seria Held Itens Held Itens Não desculpa TM's galera Que ela vai Provavelmente Utilizar Na liga E ela tá esperando Ver se ela melhora Se ela melhorar Ela volta pra liga Se não Ela larga a mão Entendeu Então ela já tem Um Focus Blast Infelizmente Ai eu não posso pegar Ai tô triste Vamos lá galera Então o último lugar Que a gente Falta dar uma olhada Seria talvez Na casa Do Mike Do Excelência E agora Aqui também Da Lady né galera Que a Lady saiu Da série Então as vezes Ela tem um baúzinho Aqui de TM's Galera Vamos dar uma olhada E vamos ver Deixa eu ver Cadê 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 Nossa Essa mansão Que eles fizeram Vai ser meio difícil Achar hein Cadê as mobília Disse aqui mano Tá Só tem a casa mesmo Só tem a casa mano Não tem mais nada não Beleza O safado Adir Também Saiu galera Então as vezes Ele pode ter Algum TMzinho aqui Que tá aqui do lado já Depois a gente vai lá No texudão Cara como eu preciso Desse Fox Blast Vocês não tem noção Ok nada aqui Ele é marronzinho né galera Tô olhando só por olhar Dig 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 Ok nada aqui Nada Invadir Tudo mano Oxi É Não tem Tem um baú aqui fora Parece Deve ser de ovo aí Pô Carne O cara fez uma plantação Não plantação não Um cativeiro aqui Dos flangos Bom Vamos lá galera Let's go Dudas Agora a gente vai lá Pro texudão mano Eu acredito que essa Nanda velha tem O item que eu preciso Vamos lá Texudão Texudão Me ajuda Texudão Vamos ver Aqui não tem Nenhum TM Aqui Tem dois Não são um caso Ok Vai É Aqui não tem nenhum não A gente dá nada Aí aqui acabou né galera Não tem mais nada No caso Então vamos lá Vamos na outra Vixe O que que fizeram aqui Minha nossa senhora Cara vamos lá Vandalismo Não é o vandalismo Vandalismo Sai daqui Bora Vamos lá Pegar aqui E a casa do Mike né galera Até a do Nicholas E tudo mais Acho que tá pra frente aqui Boa Aqui a antiga casa do A primeira casa né A antiga casa do texudão Pode ter alguma coisa aqui Acho que ele já fez mudança né Não É ele deixou coisa ruim aqui Só uns perebinhos Signers Ahn Vamos lá Quem que é essa casa aqui velho Tem dono nessa casa Ok Ó Olha aqui mano Deixa eu ver Rock Lógico não Não é o caso Aqui é Craft table Mac down Dono nessa Não 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 Como eu queria Focus blast Galera Coloca no comentário De todos os participantes Aí velho O monta precisa De focus blast É cara Aqui não vai tá não Deixa eu ver Aqui é a casa de quem? Do Nicholas Nicholas Safadão Vamos ver aqui o outro Temes Rock table Nossa cara É essa corzinha laranjada Que é o brick break Se tivesse cara Ia dar um grito De felicidade aqui agora Mano Mas nem sei de quem Que é essa casa Nem sei de quem Que é essa casa Vamos dar uma olhada É o do Yoshi Do Nicholas Do Do Alan né galera Bom Vamos dar uma olhada Agora aqui Cara Ele emendou a casa Do Mike Com a dele velho Cara Eu tô dando um tour Aqui né velho No mapa aqui Vamos ver Acho que é do Mike Certeza Deixa eu ver Presente Presente de excelência Presente do absinto Oxê O cara me coloca O nome velho Certo velho Ô Você quer fornalha velho Não Você quer cartetempo Caraca velho Alguém Não Mano Aí boa Baúde tem Ok Ai não tem nenhum laranjado Que odilho Ok 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 Fustation Não É galera Realmente não tem Não tem Não tem E não tem E que eu não sei galera Me disseram que tinha um participante Aí Tá ligado Que tipo Saiu da série Tava fazendo muita coisa em off Tá ligado Que inclusive Tipo Mudou né Mudou de casa Foi pra uma casa lá Na puta que pariu Entendeu Então galera Quem sabe Lá naquela casa Né Escondida Não sei aonde Eu sei que tá pra cá Essa casa Entendeu No meio da montanha Falaram que tava escondendo muito item Mas muito item De verdade Quem sabe a gente não encontre algumas coisas por lá Beleza Mas eu vou finalizar o vídeo aqui Porque ficou enorme esse tour E essa Monta Ladrão não né Porque eu não roubei O único item que eu peguei foi do Matz Mas o Matz é parceirão Entendeu Então Isso aí eu Isso aí a gente vê depois Entendeu É como se a gente fosse irmãozão A gente sabe que a gente consegue Tretar junto aqui Beleza Bom galera Mas é isso Eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu não sei o que eu poderia trazer pra vocês no sábado que vem Tá No próximo sábado Coloca no comentário o que vocês gostariam E aí eu vejo A possibilidade Disso aí Agora Seria épico né Se eu encontrasse um boss aqui E ele dropasse o Fox Blast Mano Pense no cara que ia ficar feliz Ia pra gente ir nas calças Valeu galera Então é isso Um grande abraço Fica na paz Fala de mim pros seus amigos Porque E fala de nós Porque We are League of Shadows Meu Deus Monta invasores de cidade de casa Mano É nóis E aí E aí